O candidato Bira do Pindaré do PSB, às 15 horas, participou de reunião para o lançamento oficial do plano de governo e logo mais, às 7 horas da noite, participa de reunião no bairro Fumacê, na Aritaquibacanga. Carlos Madeira, candidato à Prefeitura de São Luís pelo Solidariedade, à tarde e à noite, participa de encontro com apoiadores da Aritaquibacanga. O candidato Duarte Júnior, à tarde, às 14 horas, tinha programado gravação e, no fim da tarde, às 5 horas, participou de caminhada na Alemanha. Eduardo Braide do Podemos divulgou que, à tarde e à noite, participaria de gravações. Franklin Douglas do PSOL, à tarde, tinha na agenda a gravação de vídeos e, à noite, reunião com a coordenação de campanha. O candidato Hess Dias, do PSTU, não divulgou a agenda da tarde e, à noite, participa de entrevista em emissora de TV. Geisael Marques, candidato à Prefeitura de São Luís pelo Rede, não divulgou a agenda para a tarde e à noite. Neto Evangelista do DEM à tarde, participou de gravação de material de campanha e, às 17 horas, de inauguração do comitê Avenida dos Holandeses, nº 100. Rubem Júnior, do PCdoB, participou de duas caminhadas, a primeira na região da Liberdade, às 16 horas, e a outra, às 17h30, no Anil, e encerra a agenda de segunda com o lançamento de candidatura vereadora no estacionamento da Praça Maria Aragão, a partir de 19 horas. Silvio Antônio, do PRTB, às 15 horas, participou do lançamento Guia do Candidato Empreendedor e, às 19h30, tem programada uma reunião de lideranças evangélicas na região do Coatraque. O candidato Iglesio, do PRTB, às 15 horas, fez gravação de material de internet, rádio e TV e, logo mais, às 19h, tem reunião da Coordenação Geral com lideranças e encerra a agenda desta segunda com uma live no próprio Instagram. Obrigado.